E vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 10, nós daremos todo o capítulo, Mateus capítulo 10, tendo chamado seus doze discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades, ora os nomes dos doze apóstolos são estes, primeiro Simão por sobrenome Pedro e André seu irmão, Tiago filho de Zebedeu e João seu irmão, Felipe Bartolomeu, Tomé e Mateus o publicano, Tiago filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscaiotes que foi quem o traiu, a estes doze enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções, não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel e a medida que seguirdes pregai que está próximo o reino dos céus, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graça dai, não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento, e em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai, até vos retirardes, ao entrardes na casa saudaia, se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz, se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz, se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudir o pó de vossos pés, em verdade vos digo, que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra, no dia do juízo, do que para aquela cidade, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede portante prudentes como as serpentes, e simpleses como as pombas, e acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, e vos açoitarão nas suas sinagogas, por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhe servir de testemunho, a ele e aos gentios, e quando vos entregarem, não cuideis como ou o que a vez de falar, porque naquela hora vos será concedido o que a vez de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o espírito de vosso pai é quem fala em vós, um irmão entregará a morte a outro irmão, e o pai ao filho, filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão, sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo, quando porém vos perseguirem numa cidade, fugir para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o filho do homem, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor, basta o discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor, se chamaram Beuzebú, ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos, portanto não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem o culto que não venha a ser conhecido, o que vos digo as escuras, dizei a plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai dos eirados, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo, não se vendem dois pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso pai, e quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados, não temais pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais, portanto todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu pai que está nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu pai que está nos céus, não penseis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra, assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim, quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim, e quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim, quem acha sua vida, perdê-la-á, quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á, quem vos recebe a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou, quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta, quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo, e quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. vamos orar, santo Deus, a tua palavra está exposta diante dos nossos olhos mais uma vez, a tua palavra que é rica de alimentação para o nosso espírito, mas nós sabemos ó pai, que a tua palavra só se tornará alimentação pela ação do teu santo espírito em nós, abrindo os nossos olhos, abrindo a nossa mente, o nosso coração para entendê-la e para recebê-la, ajuda-nos portanto pai, fala conosco através da tua palavra, o senhor conhece cada uma das nossas necessidades, o senhor sabe pai, o alimento que cada um dos teus filhos precisa nessa manhã, supra as nossas necessidades espirituais, é o que nós pedimos humildemente pai, em nome de Jesus, amém. O que é ser discípulo de Jesus e quais são as, o que aguarda o discípulo de Jesus nos nossos dias, olhando para o mundo evangélico brasileiro, nós vemos uma distorção do que seja discípulo de Jesus, muitas igrejas estão dizendo que o discípulo de Jesus é aquele que tem o melhor emprego, a melhor casa, a chamada teologia da prosperidade, que não é evangelho, mas que faz do evangelho uma fonte de lucro. Ora, quando nós avançamos na história, ou quando nós retrocedemos na história, algumas décadas, nós vamos perceber que ser discípulo de Jesus nunca foi coisa fácil, nós teríamos aqui dezenas de exemplos para dar, mas eu vou me referir a um exemplo no começo do século passado, 1905, em 1905 um homem chamado Joaquim Cândido de Sena, no sertão do Ceará, meu tataravô, ele pegava um transporte para ir até a igreja de Fortaleza, buscando ali conversar com o pastor, para receber o batismo, esse homem já avançado em dias, fora criado dentro do catolicismo, mais radical e um dia, mexendo nas coisas do padre, ele que era muito próximo do padre, ele encontrou uma bíblia, e ele abrindo a bíblia, ele se deparou com o êxodo do capítulo 20, versículo 2, não farás para ti imagem de escultura, e ele leu aquilo e ficou chocado, e foi conversar com o padre, padre, a bíblia está dizendo para não fazermos imagem de escultura, e nós seguimos uma religião repleta de imagens de escultura, e o padre o proibiu de ler aquele livro, tomou aquele livro e o proibiu, ele ficou muito interessado em ler aquele livro, e a irmã do padre lhe presenteou com uma bíblia, e ele começou a devorar aquela bíblia, e ele se afastou da igreja católica, e os filhos o tiveram por esclerosado, porque depois de anos, e tendo criado todos os filhos na fé católica, ele estava se dizendo agora protestante, ele rompeu então com o catolicismo, e alguns anos mais tarde, ele veio a falecer, em 1911, os seus filhos, como costume no sertão do Ceará, o colocaram numa rede, e rumaram para a cidade mais próxima, chegando na cidade, o padre disse, aqui nós não enterramos hereges, aquele não será enterrado, eles partiram para outra cidade, onde havia um cemitério, e tudo pronto para o enterro, o cemitério era administrado por freiras, e quando as freiras descobriram que se tratava de um protestante, elas disseram, aqui nós não enterramos hereges, a família pegou o corpo, e rumou para outra cidade, e no meio do caminho, o padre da outra cidade mandou avisar, nem venham, porque aqui vocês não vão enterrar este herege. A família então revoltou-se, mas algum sábio disse, não façam isso, porque a família queria levar lá e enterrar a força, e alguém disse, não façam isso, vocês vão enterrar num dia, eles vão desenterrar no outro dia, e vão dar para os bichos. Então os filhos voltaram para aquele sítio, lá no sertãozão do Ceará, sítio chamado vencedor, pegaram um pedaço de terra, e fizeram ali, reservaram um pedaço de terra para enterrar Joaquim Cândido de Sena, meu tataravô. O fato é, meus irmãos, que com a sua morte, todos os filhos se converteram, todos os filhos se revoltaram contra a igreja católica, e se apartaram da igreja católica, e começaram a ler a Bíblia, e se converteram. Algum tempo depois, um pastor de Fortaleza, Natanael Cortês, passando em cidades ali vizinhas, ele soube de um sítio em que havia dezenas de crentes, que nunca haviam recebido a visita de um pastor, eles se converteram lendo a Bíblia, e esse pastor então, fez de tudo, no longo de um cavalo, e chegou lá no sítio vencedor, a princípio foi muito mal recebido, porque eles nunca tinham tido contato com o pastor, mas aos poucos ele foi mostrando a palavra, batizou dezenas de pessoas, numa só tarde. E assim, meus irmãos, é que nessa família, já são 13 pastores, eu sou um dos pastores da família. Veja o que Deus faz, e as dificuldades de um discípulo de Cristo. Esse meu tataravô, ele enfrentou oposição grande na cidade, dentro da própria família, os filhos o rejeitaram, porque ele havia se declarado discípulo de Cristo. E ele morreu sem ver a conversão de todos os seus filhos. Nessa altura, ele já se encontrou com vários, ele já percebeu o tanto de filhos que se converteram na sua morte. O que é ser discípulo de Cristo, meus irmãos? Esse texto de Mateus, Mateus capítulo 10, é um texto completo sobre o que é ser discípulo de Cristo. E a pergunta nesta manhã é, o que aguarda o discípulo de Cristo? O que aguarda o discípulo de Cristo? Em primeiro lugar, dificuldades, dificuldades. O que aguarda o discípulo de Cristo? São as dificuldades. Do versículo 5 até o versículo 15. Do versículo 5 até o versículo 15, são instruções basicamente para os 12 apóstolos. Nem tudo que está aqui se aplica a nós. Foram instruções muito específicas para os 12. Depois do versículo 15, que são as outras partes, aí você tem aplicações para todos os discípulos. Mas você perceberá que neste primeiro bloco, de 5 a 15, você tem instruções que só valeram para os apóstolos que estavam sendo enviados por Deus. O texto, no verso 5 e 6, fala de qual seria a missão deles. Diz que Jesus os enviou, dizendo, não tomeis rumo aos gentios, nem entrei na cidade dos samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Certamente, isso não é para nós. Isso foi especificamente para os 12. Por quê? Porque a instrução foi, vocês não vão pregar para os gentios. Vocês não vão pregar para os samaritanos e nem para os gentios. Vocês vão procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa era a primeira missão que o evangelho fosse usado para converter os judeus que estavam longe dos caminhos do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos romanos, ele fala que os judeus tiveram muitos privilégios, porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Capítulo 3, versículo 2. É a ideia que Deus escolheu um povo, desde o Antigo Testamento, trabalhou neste povo, abençoou este povo, deu uma lei para que este povo fosse a sua vitrine, para que este povo mostrasse a glória de Deus, agindo em uma nação. E foi a este povo, então, que foram entregues os oráculos de Deus, a lei de Deus foi entregue primeiro aos judeus. Eles foram os primeiros receptores. E agora Jesus está dizendo, vocês vão buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. A partir daí, o texto nos mostra que esse procedimento que eles terão, incluindo expulsar demônios, curar enfermos, versículo 8. Ressuscitar mortos, purificar leprosos, tudo isso deveria ser feito de graça, de graça recebestes, de graça dai. Irmãos, que contraste com os nossos dias, não é? Quando você entra numa igreja, e a igreja nem te fez nada e já está te pedindo dinheiro. Que contraste? Jesus disse, vocês vão, vocês vão ressuscitar mortos, expulsar demônios, purificar leprosos, curar enfermos, vocês vão fazer uma obra gigantesca com as pessoas carentes. E não vão receber nada. Vocês estão proibidos de receber. De graça vocês receberam esse dom. De graça vocês vão dar. Irmãos, um versículo que mostra como a teologia da prosperidade, é de fato um não evangelho. É uma deturpação total da palavra de Deus. Eles foram proibidos. E na verdade, Jesus os proibiu até de levar recursos financeiros. No versículo 9 é dito, não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos. Dificilmente, Jesus estava falando de barra de ouro, barra de prata ou barra de cobre. Mas com quase toda certeza, ele estava se referindo às moedas da época. Porque você tinha moedas de ouro, moedas de prata, moedas de cobre. E Jesus está dizendo, vocês não vão levar suprimentos para vocês viverem com tranquilidade. Possivelmente algum discípulo tivesse alguma reserva. Mas Jesus proibiu estes homens de levarem reservas. Por quê? Porque estes homens, os doze discípulos, a base da igreja cristã, tinham que aprender a viver pela fé. Tinham que aprender a viver na dependência do Senhor. Eles não poderiam se valer de recursos próprios, que eles tirariam do seu cinto. Moedas de prata, ouro ou bronze. Jesus os obrigou a não levar em dinheiro, para que eles aprendessem a viver pela fé, na dependência do Senhor. Do verso 11 ao 15, mostra então, que eles não poderiam pagar hospedarias para dormirem. Mas que eles dependeriam da hospitalidade dos santos. Do verso 11 ao 15, é o que está dizendo. Em qualquer cidade ou povoado em que entrares, indagai quem neles é digno. E aí ficai até vos retirardes. Quando eles entrassem numa cidade e começassem a pregar o evangelho, eles iriam identificar quem eram as pessoas de Deus, as pessoas piedosas. E essas pessoas os receberiam na sua casa. E eles dependeriam então da hospitalidade dos irmãos, das pessoas que fossem alcançadas. O texto dá mais detalhes. Jesus diz que se você entrar numa casa e saudar com a paz do Senhor, e a pessoa te receber, é porque ali a paz do Senhor está. Mas se você entrar numa casa e saudar com a paz do Senhor, e não for uma casa digna, a paz do Senhor não ficará ali. E eles devem até bater os pés, para que a poeira daquela casa saia dos seus pés. E haverá rigor para estas casas que não recebessem os enviados do Senhor, que eram os seus discípulos. Irmãos, este primeiro bloco então, que é um bloco bastante específico para os apóstolos. Por quê? Porque eles não deveriam pregar a não-judeus. Nós sabemos que no decorrer da revelação, os não-judeus serão alcançados, os gentios serão alcançados, mas neste primeiro momento, Jesus os proibiu. E nesse primeiro bloco então, você tem esse tipo de dificuldade. O que aguarda o discípulo de Cristo? Dificuldades, dificuldades. Eles deveriam viver na dependência do Senhor, viver com pouco, e depender até de serem hospedados ou não pelas pessoas. É um texto específico para os discípulos, mas nós podemos tirar pelo menos um princípio aqui. Deus não nos obriga, Deus não nos diz, não levem, não levem dinheiro, não levem moedas de prata, ouro ou bronze. Deus não nos dá mais essa ordem. Mas meus irmãos, por vezes, Deus usando da sua soberania, nos obriga a vivermos na dependência do Senhor. Por vezes. Talvez você olhe para a sua vida e perceba que a tua vida é de dependência financeira do Senhor, que você depende do Senhor, de que as contas só fecham se o Senhor te ajudar, de que você só tem emprego se o Senhor te der emprego. Nós vivemos na dependência do Senhor. Mais para frente, aplicaremos a questão da dependência. O segundo elemento que aguarda o discípulo de Cristo. O que aguarda o discípulo de Cristo? Além de dificuldades, segundo, perseguições. Perseguições. É o bloco agora que pega do verso 16 até o verso 23 e continua do 34 ao 39. Perseguições. No versículo 16, Jesus vai usar quatro animais para expressar isto como figura. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Imagine a figura. Uma ovelha sendo enviada para o meio de lobos. É uma figura, meus irmãos, que mostra o perigo da missão. Porque uma ovelha, se fosse um leão no meio de lobos, daria uma briga. Se fosse uma onça no meio de lobos, daria uma briga. Mas ovelha, ovelha é o animal mais dócil, mais ingênuo que existe. E a Bíblia nos compara a ovelhas mesmo, desde o Salmo 23. E Jesus está dizendo, vocês são como ovelhas sendo enviados para o meio dos lobos. Porque o mundo, meus irmãos, é de fato essa malignidade, a pecaminosidade do mundo, ela entra em contraste com o discípulo do Senhor, que deve ser alguém puro de coração. A próxima figura das pombas e das serpentes expressa um pouco isso, porque a pomba também é de uma simplicidade. E ele diz, sede prudentes como as serpentes e simpleses como as pombas. A serpente, ela é de extrema prudência. Dificilmente você consegue pegar uma serpente desavisada, despreparada. Ela está sempre pronta, ela está sempre atenta. E Jesus está dizendo, vocês continuem com a simplicidade das ovelhas. Vocês continuem com a simplicidade das pombas. Nunca percam isso, mas sejam prudentes. Acautelem-se, versículo 17. Acautei laivos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais. Então, meus irmãos, o discípulo de Cristo, ele tem que ter uma pureza no coração, mas ele não pode ser tolo. Ele tem que ter prudência também. Ele tem que perceber onde está entrando, com que tipo de pessoa está lidando. Ele tem que falar menos. Há uma prudência que é requerida do discípulo do Senhor. O texto diz então, a partir do verso 17, que estes discípulos, e agora há uma abrangência para todos os discípulos de Cristo, eles serão entregues aos tribunais, eles serão açoitados, eles serão castigados. E logo ali perto, você tem o exemplo de Paulo. O versículo 17 fala, acautei laivos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas sinagogas. Por minha causa serão levados à presença dos governadores e reis, para lhe servir de testemunho a ele e aos gentios. Pouco tempo depois, Paulo passa por tudo isso. Ele é açoitado, ele é levado na presença de reis, de governadores, e muitos discípulos no mundo ainda estão passando por isso. Quando você olha para o ocidente, você não vê essas ocorrências, mas quando você olha para o oriente, muitos países estão matando missionários, matando famílias de missionários. Isso ainda é realidade em boa parte do mundo. Então, o que aguarda o discípulo de Cristo? Perseguições. No Brasil, nós não temos tido essas perseguições, mas a boa parte do mundo em que os discípulos de Cristo estão sendo perseguidos. No versículo 19 a 20, Jesus diz que quando eles tiverem que falar diante dessas autoridades, eles não têm que se preocupar, porque o Espírito Santo vai dizer o que eles devem falar. No verso 21, fala-se das divisões da família. Um irmão entregará a morte a outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. A partir do versículo 34, você também tem esse relato detalhado de divisões na família. Haverá 35. Vim causar divisão entre homem e pai, filha e mãe, nora e sogra, assim os inimigos do homem serão os da própria casa. Meus irmãos, Jesus não está incentivando aqui a desunião familiar, mas ele está dizendo que será uma consequência natural daqueles que escolherem Cristo ter dificuldades com a família. Isso é natural. Quantos daqui, dentre os irmãos, não passam por algum tipo de dificuldade assim? De não ter comunhão total com o marido, porque o marido não é crente? Ter perdido membros da família quando se declararam crentes. O exemplo que eu dei do meu tataravô, os filhos o rejeitaram. Quantos de vocês que não tiveram problemas quando declararam que agora eram crentes? Jesus não está pregando a divisão familiar, mas ele está dizendo que isso é uma consequência natural, porque aquele que ama o seu pai mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama a sua mãe, Cristo falando mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama o seu filho mais do que a mim não é digno de mim. Jesus está colocando os termos aqui de forma radical, ou você escolhe a Cristo ou você escolhe a tua família. E se você chegar nesta decisão, você vai escolher a Cristo, porque Cristo é o teu Redentor. Cristo morreu por você. Por mais que você ame o seu pai, a sua mãe e os seus filhos, nada é mais importante do que Deus na sua família, com esperanças de que esses familiares podem se converter no futuro, se for a vontade de Deus. Mas entre família e Cristo, meus irmãos, nós temos que ficar com Cristo. E a conclusão que o nosso Senhor Jesus nos diz, quem ama a sua, quem acha a sua vida perdê-la, quem a perde, quem todavia perde a vida por minha causa, acha-la. Então por mais que você passe por situações muito difíceis na sua família, ao ponto de achar que você perdeu a sua vida, quem perde a sua vida em Cristo a encontra. Em Cristo nós temos de fato o sentido total da nossa vida, mesmo que passemos por diferenças e dificuldades com os nossos familiares. O que aguarda o discípulo de Cristo? Perseguições, perseguições. O versículo 22 fala em ódio, sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus Cristo disse no sermão do monte, que bem-aventurados são os perseguidos da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Nós lemos na liturgia, no culto, que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Se você vive piedosamente durante a tua semana, algum tipo de perseguição, por mais leve que seja, você sofrerá. Olhares do chefe, repreensões ou censuras dos familiares, aqueles que são firmes no Senhor, eles vão sofrer algum nível de perseguição. Meus irmãos, o que aguarda o discípulo de Cristo, além de dificuldades e perseguições? A soberania de Deus, a soberania de Deus. Agora o bloco é de 24 a 33, de 24 a 33. Nesse conjunto de versículos, o nosso Senhor Jesus vai ensinar que se perseguiram a Ele, muito mais perseguirão aos seus discípulos, mas que os seus discípulos podem ter certeza de que eles não estão sozinhos no campo, eles têm a soberania de Deus na retaguarda, eles têm a soberania de Deus cuidando dos seus discípulos, para que nas perseguições, eles estejam guardados e protegidos pelo Senhor. O verso 24 e 25 fala dessa identificação com o mestre. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu Senhor, basta o discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o Senhor. Se chamaram Beuzebua, o dono da casa, quanto mais aos domésticos. Em outro lugar, em João 15, Jesus disse, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros, mas não temais, veja como não temais se repete nesse bloco, verso 26 e 27, portanto, não os temais, verso 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Verso 31, não temais, pois, bem mais valeis vós, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Jesus está dizendo, vocês vão passar por dificuldades, por perseguições, mas não temam, eu sou soberano sobre todas as situações. Não temam os que podem matar o corpo e não podem matar a alma, temam aquele que pode matar, tanto a alma, quanto o corpo, aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma, como o corpo. Não se vendem dois pardais por um asse, asse e uma moeda, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do seu pai. Então, não temam, porque Deus tem um controle tão poderoso sobre a sua criação, que não cai um pardal morto no chão, se não for do consentimento de Deus. E vocês valem muito mais do que pardais. Se pardais não caem mortos, sem Deus autorizar, quanto mais vocês. Então, discípulos de Cristo, vocês não estão sozinhos nesta vida. Deus está mostrando que ele tem soberania total sobre todas as coisas. Ninguém morre, se não for do consentimento do seu pai. E ele é o grande juiz. Verso 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu pai que está nos céus. Aqui a ideia de que aqueles que abraçarem Cristo, eles serão confirmados no juízo final. Mas aqueles que negarem a Jesus Cristo, eles receberão a negativa de Jesus também no juízo final. Esse bloco de versículos é para mostrar que o discípulo de Cristo não está sozinho. Ele não precisa temer. Ele conta com a soberania de Deus. Meus irmãos, aliás, no final do evangelho de Mateus, quando Jesus Cristo disse, e de portanto fazei discípulos de todas as nações, antes dele dizer isso, o que ele disse? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por isso, portanto, ide e fazei discípulos. Por que é que nós temos autoridade para ir pregar o evangelho e fazer discípulos? Porque Cristo está na retaguarda dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, por isso, vão e façam discípulos. Nós não estamos sozinhos. Por mais que tenhamos dificuldades e perseguições, o Deus soberano, o Cristo Rei dos Reis, Senhor dos céus e da terra, está conosco, regulando as perseguições, fazendo com que tudo aconteça de acordo com o seu plano, para o nosso bem e primeiro para a sua própria glória. Em último lugar, o que aguarda o discípulo de Cristo? Recompensas eternas, recompensas eternas. Quatro coisas, dificuldades, perseguições, a soberania de Deus e, por fim, recompensas eternas. É o final do nosso texto, verso 40, 42. Quem recebe a mim, me recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Nesses três versículos, a palavra galardão se repete. Irmãos, galardão é um tema misterioso na Bíblia. A Bíblia fala que aqueles que estão nos caminhos do Senhor, na eternidade, receberão galardão. Galardão é sinônimo de recompensa. De alguma forma, pelas obras que nós fizermos enquanto estivermos nesta vida, nós seremos galardoados, recompensados. Mas é um mistério porque a Bíblia não explica como é isso. A Bíblia não fala. Eu sinto dizer que eu não tenho respostas. Porque Deus não trouxe revelação do que será esse galardão. Olhando para alguns textos, nós vemos, meus irmãos, que estar na presença de Cristo é o nosso maior prêmio. Inigualável. Mas a Bíblia dá margem para dizer que aqueles que na vida cristã foram mais fiéis, eles serão galardoados por conta disso. Mas nós não sabemos que tipo de galardão é esse. A Bíblia fala de recompensas eternas. Nós não seremos galardoados com ouro, com prato. Essas coisas no céu não terão mais significado. Mas de alguma forma, Deus vai nos abençoar sobre maneira, sobre medida, com medidas proporcionais à nossa vida cristã. De modo que o bandido que morreu na cruz, que teve poucos minutos de conversão, ele está salvo. E ele terá um galardão pequeno. O apóstolo Paulo, que passou a vida inteira lutando pelo evangelho, sofrendo, que trazia as marcas físicas dos seus açoites nas costas. Eu imagino como eram as costas do apóstolo Paulo, cheias de cicatrizes. Ele receberá outro galardão. Aqueles que têm sofrido pelo Senhor serão galardoados. Mas nós não sabemos os detalhes. A Bíblia não nos conta. E como nos aconselhava o reformador João Calvino, quando a Bíblia para, nós paramos. Se a Bíblia não vai além, nós não vamos além. Nós somos restritos ao que a Bíblia ensina. Para que nós não fiquemos inventando coisas. Não podemos inventar. Se a Bíblia parou de falar, nós devemos parar de querer ouvir. O fato é, meus irmãos, que o discípulo de Cristo, ele vai ter muitas dificuldades nesta vida. Ele vai ter muitas perseguições. Mas ele estará sempre amparado pela soberania do Senhor. E ainda que ele morra de modo terrível neste mundo. Como alguns discípulos morreram. Pedro conta a história que ele morreu crucificado. E na hora da crucificação, ele pediu para virarem a cruz de cabeça para baixo. Porque ele não era digno de morrer da forma como o seu Senhor tinha morrido. Alguns discípulos morreram decapitados. Paulo morreu decapitado. Que era uma forma de matar as pessoas no Império Romano. Na verdade, todos os discípulos morreram martirizados. E nos nossos dias, existem missionários do outro lado do mundo morrendo porque declaram-se cristãos. O fato é, meus irmãos, que a nossa vida pode ser de extremo sofrimento. Porque nós estamos servindo a Cristo. Nós podemos ter dificuldade com os nossos familiares. Nós podemos enfrentar o ódio das pessoas. Mas a nossa certeza é que, por mais que a nossa vida seja difícil, nós um dia estaremos com Cristo. E seremos, de alguma forma, galardoados. Receberemos das suas mãos recompensas eternas. A nossa vida, que dura 80, 90, 100 anos no máximo, ela não se compara aos galardões e a presença de Cristo que nós destrutaremos, não por 100 anos, mas eternamente, pelos séculos dos séculos. Então, aguentemos a pressão. Aguentemos a luta. Aguentemos as censuras e as condenações da família, do emprego, das pessoas. Porque nós somos forasteiros. E Cristo nos manda, como ovelhas, para o meio de lobos. Cristo nunca prometeu facilidade. O texto está mostrando que Ele sempre mostrou as dificuldades. Mas tenhamos a esperança e a convicção de que Deus está conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos. Nas nossas lutas, Deus está olhando. Deus está, como disse o salmista, recolhendo as nossas lágrimas no seu odre. Contando os nossos passos. Nos acompanhando. Não estamos sozinhos no campo. O Deus soberano está conosco. E um dia, nós estaremos diante do nosso Redentor. E receberemos bênçãos infindáveis das suas próprias mãos. Que Deus assim, meus irmãos, nos abençoe. Algumas aplicações rápidas. Dependência. Nós temos que aprender a viver na dependência do Senhor, meus irmãos. Possivelmente a sua vida esteja tranquila financeiramente. Louve a Deus por isso e ajude outras pessoas. Mas se ela não estiver, aprenda a viver na dependência do Senhor. Aprenda a confiar no Senhor, a depender do Senhor. Isso é bênção na vida do cristão. Cristo obrigou os seus discípulos a passarem por esta fase, por este teste. Confie no Senhor, Deus está cuidando de você. Nas perseguições, tem alegria. Jesus Cristo disse, Quando vos perseguirem, quando mentirem contra vós, regozijai-vos. Por quê? Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Quando você é perseguido, você entra numa galeria de homens e mulheres que no passado foram perseguidos por amor a Cristo. Então, se alegre. Não é todo mundo que entra nessa galeria. Confie na soberania do Senhor. Por mais difícil que esteja a tua vida como discípulo de Cristo, Deus está no controle. Não cai um pardal sem o consentimento dEle. E você vale muito mais do que um pardal. E tenha esperança no galardão. Essa vida é passageira. Nós somos forasteiros e peregrinos. Um dia nós estaremos com Cristo. E receberemos das suas mãos bênçãos eternas. Que Deus assim nos abençoe. Amém. 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 Amém.